Olá pessoal tudo bom Michael mais uma vez esse vídeo aqui tem o intuito de estar explicando para o cliente amigos parceiro de trabalho explicar bem certinho como é que é feita a fixação do deck sobre o barrote eu peguei aqui um pedacinho de deck tá um deck de pé ele tem a largura de 7 cm por 2 centímetros de espessura eu vou estar fixando ele num pedacinho de barrote pequeno assim que eu tinha aqui largado essa madeira aqui é orelha de macaco que a gente conhece aqui em Curitiba região uma maneira bem densa pesa aí o metro cúbico dela deve estar pesando perto do mil e cinquenta mil e oitenta eu vou estar usando um pinador do tipo T com pino T de cinquenta milímetros não sei se vocês vão conseguir ver ali ele tem uma espécie de uma cabeça para fazer a fixação melhor colocar o pino e eu vou estar fazendo a fixação do deck aqui exatamente como é feita nas obras tá para a gente poder ver o procedimento bem certinho vamos lá ó foi aplicado apenas dois pinos é o mais do que o suficiente para travar segura bem aguenta peso tranquilo e um detalhe desse tipo de pino o pino do tipo T você consegue empurrar a cabeça dele bem para baixo ó ele fica lá dentro ó aqui também ó ele fica lá dentro e esse tipo de acabamento assim a tendência da madeira trabalhar e conforme depois de um tempo a tendência dele ir sumindo esses pinos aqui o que acontece eu vejo bastante pessoal trabalhando não é errado não tô dizendo que é errado é trabalhando bastante com o pinador F o F que acontece ele fica geralmente bem em cima a cabeça e o pino F ele é um turno um pouquinho mais fino em relação ao ao pino tem que eu tenho aqui ó então você não consegue um pino desse tamanho que ele consiga entrar na madeira daí acontece do pino você tem que colocar um pino menor aqui só que você tem que colocar mais pinos daí fica aquela carreira sete oito pinos para você conseguir dar uma fixação boa e esse aqui ele acaba entrando bem na madeira eu vou aplicar um outro pino aqui do lado para a gente ver tá aqui ó toda essa parte aqui tá dentro do barrote lá então é isso espero ter escalecido as dúvidas em relação aos pinos bem certinho e fica aí a dica até para o pessoal que trabalha com isso é um pinador relativamente barato o pino é fácil de encontrar é bem fácil de encontrar e outra é você vai ter economia no uso de pinos esse pino aqui ele custa um pouco mais caro que o pino F a embalagem dele vem duas mil e quinhentas unidades mais custa por volta dos cinquenta reais só que você não vai ter mais que está colocando sete oito pinos por para poder ter a fixação com isso vai ter muito mais economia ok um grande abraço se puderem dar um like e se inscreva no canal que for novo por aí um abraço e aí e aí